A greve geral contra as reformas da Previdência Social e Trabalhista teve adesão de várias categorias de trabalhadores. Em Caxias, a única agência do Banco do Brasil não está funcionando. Muitos clientes foram surpreendidos. Aqui em Caxias, a população sentiu o efeito da paralisação logo cedo. Servidores do Banco do Brasil aderiram à greve nacional e, por causa disso, não teve atendimento ao público na única agência da cidade. Nos correios, carteiros, operadores de triagem e atendentes também não foram trabalhar. Nesta sexta-feira, não haverá entrega de encomendas. Na agência, há atendimento apenas em um guichê. Servidores públicos de diversos setores aderiram à paralisação nacional. A concentração dos manifestantes foi na Praça da Matriz, com participação de servidores públicos das áreas de saúde e educação. Nós estamos contra o massacre, que as reformas que estão tramitando no Congresso, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a terceirização... Os estudantes também estiveram presentes. A reforma da Previdência está acabando com os direitos previdenciários dos trabalhadores, aumentando o tempo de serviço, como para 49 anos, por exemplo, e 65 anos de trabalho. Ou seja, na prática, um trabalhador teria que começar a trabalhar com 14 anos. Ou seja, os estudantes, antes de terminar o ensino médio, já teriam que estar no mercado de trabalho para poder se aposentar com 65 anos de trabalho. Os manifestantes ainda caminharam pelas ruas do centro, o que provocou lentidão no trânsito. E em São Luís, as manifestações bloquearam as principais vias de acesso ao centro da cidade, como mostra o repórter Alex Barbosa. Desde as 5 da manhã, o trânsito foi fechado pelos manifestantes. Um grupo estava na BR-135, na região da Vila Itamar, e o outro na área Itaquibacanga. Aí ninguém mais entrava e nem saía de São Luís. Recebi uma notícia urgente, que meu pai está na UTI, em Fortaleza. Não foi possível conseguir passagem de avião. E agora eu estou aqui, vendo se acho uma maneira, falo com um, falo com o outro. A manifestação era contra as reformas trabalhistas e da Previdência, e foi organizada por sindicatos e movimentos sociais. Na Vila Itamar, muitas pessoas que chegaram do interior de ônibus, preferiram descer e continuar a pé com a bagagem nas mãos. Ou tentaram chegar a algum ponto onde dava para pegar o mototáxi. O congestionamento foi grande durante toda a manhã. E houve muitos princípios de confusão, porque tinha motorista tentando furar o bloqueio. Reflexos também na rodoviária de São Luís. Sem ter como sair ou entrar da cidade, nada de ônibus hoje cedo. Os passageiros tiveram de esperar. E muito. Segundo horário, São Luís, Rio, nove e meia da manhã. Cheguei aqui, era antes de seis da manhã. A interdição na Vila Itamar foi até perto do meio-dia, quando finalmente o trânsito foi liberado. E alguns motoristas que passaram até sete horas no congestionamento puderam seguir viagem. Mas a interdição continuou no outro trecho. Os motoristas tiveram de ter ainda mais paciência. Somente perto das duas horas da tarde, ou seja, nove horas depois do início da interdição. E muitos motoristas ficaram esse tempo todo esperando. A pista finalmente foi liberada nesse trecho. Um alívio para quem ficou tanto tempo parado. Entre seis e meia. Entre seis e meia da manhã. Entre seis e meia da manhã. Agora que eu vou carregar. Passou muito calor aí? Não mais. Graças a Deus fui liberado, mas acho que valeu a conquista, né? Vamos esperar que vai dar tudo certo. Em Codó, várias categorias se reuniram em protesto pelas ruas da cidade. Vários cartazes, faixas e as palavras de ordem foram direcionadas ao governo de Michel Temer e contra outros políticos que votaram a favor da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados e já estão propensos a aprovarem a reforma da Previdência. Isso é um crime que eles estão fazendo com os trabalhadores, querendo acabar com todos os direitos dos trabalhadores. Os políticos deveriam ficar do lado do cidadão. Por que quem coloca eles lá são o cidadão? Então, eles deveriam estar do lado do cidadão. Uma das principais preocupações em Codó foi com a modificação da lei trabalhista, que será discutida agora no Senado Federal. Agora, a missão do sistema financeiro tenta acabar com a CLT, ou seja, retirando todos os direitos que nós conquistamos, lutas árduas. E nós, brasileiros, como você é trabalhador, nós não deixaremos isso em vão. Inemos para a luta, o que der e vier. Categorias de profissionais como os agentes comunitários de saúde também estiveram no manifesto. E você sabe que o agente comunitário de saúde, há mais de 25 anos, vem na luta. Porém, é uma categoria que foram efetivados muitos agora. E com esta reforma previdenciária, com certeza, nós, agentes comunitários de saúde, seremos prejudicados, tão quanto os outros profissionais também. Representantes de sindicatos e de outros movimentos da sociedade civil organizada vieram para a rua com temas nacionais, mas também trouxeram para o manifesto problemas do município. Alunos e professores da Escola Família Agrícola, que atende hoje 60 filhos de lavradores em regime de alternância na zona rural, 15 dias em casa, o restante do mês na escola, vieram pedir poço artesiano. Certamente porque a água é vital, né? Precisa de água para tomar banho, para fazer comida, para lavar louça, para tudo isso. Já os estudantes do Instituto Federal do Maranhão, Campos Codó, estavam denunciando a falta de alimentação. Antes a gente almoçava na escola meio-dia e agora a gente tem que vir para casa meio-dia para poder almoçar e voltar à tarde de novo. E qual é a justificativa da direção? Eles dizem que é falta de verba. A seguir, famílias de Bacabalco vivem com a falta d'água. A seguir, famílias de Bacabalco vivem com a falta d'água. Esse ainda é o melhor presente. O Boticário, acredite na beleza. Os gols, o grid, quem ganha, quem perde, o grito da torcida, a ginga, os gramados, os ginásios, a glória dos campeões. O esporte, a gente mostra aqui. Globoesporte.com, tudo gira em torno do esporte. Sua cama está pedindo um colchão novo? Compre o seu no Paraíba. Tem que tem paraíba, no Paraíba tem. Colchão box de espuma e cabeceira apenas 454 reais ou em parcelas de 60 reais e 20 centavos. Guarda-roupas com seis portas e duas gavetas, somente 479 ou em parcelas de 56 e 10. Conjunto de sofá, dois e três lugares, 799 reais ou em parcelas de 93 reais e 60 centavos. No Paraíba tem. Sábado, um escritório na Zorra. Gente, eu acho ótima essa ideia de churrasco toda sexta-feira. Só não sei se precisa ser aqui no escritório, né? Aqui tá ótimo, aqui. É depois de A Força do Querer. Em Timbiras, na região dos cocais, a população está sem água nas torneiras há pelo menos quatro dias. O motivo teria sido o rompimento de uma adutora. No mutirão, encontramos seu evangelista carregando água em baldes da casa de um vizinho. Queria pelo menos tomar banho depois de horas de serviço como pedreiro. É complicado, é difícil, não é fácil não. Porque a gente precisa de água, né? Pra beber, pra tomar banho, de tudo a gente precisa de água. A água é vida, viu? Do outro lado da cidade, agora no bairro Horta, Seu Cirino nos levou ao quintal para mostrar como tem fugido da falta de água nas torneiras desde segunda-feira. Encheu tudo o que pôde e vai mantendo o nível com água de poço dos vizinhos. E aí, se a gente não se preparar, fica pior. Não é isso? Tem que estar preparado. Com certeza. Neste período, as escolas estão sendo abastecidas por este carro-pipa. Mas bem pertinho mora Benedito, que está escapando com sua família por meio deste poço no quintal. Reclama que todas as vezes que o fornecimento é prejudicado, a CAIMA não emite qualquer explicação para os mais de 5 mil consumidores que tem em Timbiras. Exatamente. O período de abastecimento dele só na escola. E a comunidade? A comunidade fica aí, como você vê, na situação que a gente está, neste momento, apresentando para vocês. Aqui no escritório da CAIMA nos foi informado que a razão da falta de água desta vez é o rompimento de uma adutora que aconteceu na última segunda-feira. O retorno do fornecimento está demorando porque a companhia aproveitou este problema para fazer uma espécie de reparo geral no sistema. Também foi dito que quando o fornecimento voltar será de forma gradativa, bairro a bairro e em sistema de rodízio. O primeiro a ter água quando o problema for resolvido, ainda sem data, será o centro. Na sequência virão São Raimundo, Horta, Forquilha e Mutirão. Só depois os demais bairros da cidade. E será assim durante todo o período sem chuvas que já está prestes a começar. Para seu Otaviel, algo deveria ser feito urgentemente para que ninguém mais precisasse enfrentar o rodízio de fornecimento em Timbiras. É porque a gente não tem que ir de misto para fazer, botar água para a gente, fazer uma coisa aqui, né? Não precisa. Você está me entendendo? E como é que é viver sem água na torneira? É ruim. É lá, fácil de tudo, para que aconteça, tem que pegar até água. Não está acontecendo. Não, até agora não. A Caema não informou quando o abastecimento será normalizado. Já na zona rural de Bacabal, famílias convivem com a falta d'água há mais de um mês. Você conseguiria passar uma semana sem água na sua casa para banhar, cozinhar, lavar as louças, roupas? Dá não, né? Difícil. Pois é, 80 famílias quilombolas que moram no povoado Catucá, no município de Bacabal, estão sem água nas torneiras há mais de um mês. Isso mesmo, um mês sem água em casa. Segundo os moradores, o problema seria na bomba do poço. Uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade trocou a bomba, que deveria abastecer essa caixa d'água aí, que continua vazia. O problema agora seria na energia. A gente liga para a Semar, a Semar vem, aí diga que é o pessoal do Saai. Aí os pessoal do Saai vêm, diga que tem que vir a Semar. Aí a gente não sabe como é que pode fazer, qual é o problema dos dois aí. A gente está pedindo a presença dos dois aqui, porque tem que vir os dois juntos, porque não tem condição. Está vendo esta água aí que a Francielma está mostrando, limpinha e abundante? Ela estava sendo usada pelos moradores. Estava, porque agora a água está com mau cheiro e poucos têm coragem de levar para casa. Caiu um rato essa semana agora, mas o quê? Tem que estar tomando água daqui mesmo. As crianças daqui, todo mundo, estão com dor de barriga. Porque, olha, pode escorrer aquela coisa mais grave, uma criança dessa pode vir a óbito. Sem água em casa, o povo tem se virado como pode, indo nas fazendas vizinhas ou nos açudes. A dificuldade está meio ruim, nós estamos perreados, né? Nós estamos esperando para resolver esse problema aí para nós, senão nós vamos ficar mais feridos, cada vez mais. E haja viagens para quem vai a pé. Até as aulas desta escolinha aqui do povoado estão sendo prejudicadas por causa da falta d'água. A diretora está sendo obrigada a liberar os alunos bem mais cedo do que o horário normal. Porque a merendeira não aguenta pegar água nas fazendas mais próximas. Aí a gente fica prejudicado, né? Conhecimento dos nossos filhos por causa dessa falta d'água. Os moradores contaram ainda que uma equipe da Semar foi ao povoado e constatou que a energia está normal. E onde está o problema, então? No meio desse conflito, um joga para o outro e a gente fica penando até hoje, né? Porque está complicado. A Semar informou que realizou uma visita técnica ao local assim que foi informada da situação, uma vez que não foi registrada nenhuma falta de energia na central de atendimento da companhia. Ainda de acordo com a Semar, a bomba instalada pelo SAI é incompatível com as instalações elétricas do povoado mostrado na reportagem e que vai providenciar a regularização dessas instalações elétricas. Já a diretoria do SAI em Bacabal informou que o fornecimento de água no povoado Catucá já foi restabelecido. Daqui a pouco, as etapas da adoção de uma criança. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou o novo Ensino Médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em dois domingos. E o Ensino Básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Olá, dinheiro ou cartão? Agora você pode contar com o Credshop App. Um aplicativo para você conferir suas compras em tempo real, consultar o saldo e até pagar sua fatura. Tudo para você fazer muito mais com menos. Baixe agora o Credshop App e tenha muito mais facilidade na sua vida. Dois colombianos foram sequestrados ontem em São Luís. As ligações com pedido de resgate foram interceptadas pela polícia, que conseguiu chegar ao cativeiro, prender os sequestradores e libertar as vítimas. A polícia prendeu Jonathan de Jesus Fernandes, Gleide Somoreno Aguiar, e a apreendeu um adolescente. Com eles foram apreendidos um revólver, uma espada, dinheiro e droga. Os suspeitos estavam neste carro e, de acordo com os policiais, usaram esta moto que pertence às vítimas. Eles são suspeitos de sequestrar dois colombianos no bairro do Anjo da Guarda. Os estrangeiros eram vendedores ambulantes. Eles contam que foram obrigados a entrar neste carro pouco depois de 11 horas da manhã de quinta-feira. Uma das vítimas só aceitou falar sem mostrar o rosto. Estávamos oferecendo mercadoria a uma cliente. É, senhora, temos essas camisas, essas quantas casas. Então, sei lá, vou pedir uma camisa, um perfume e nesse instante chega neles. Eles falaram que iam cortar nos dedos. O serviço de inteligência da polícia militar interceptou ligações exigindo dinheiro do resgate. Foram cerca de sete horas em poder dos sequestradores, quando finalmente a polícia conseguiu estourar o cativeiro, que ficava em uma casa no bairro do Alto da Esperança. Os policiais contam que, primeiro, prenderam os dois suspeitos que estavam no carro com um dos reféns. Com a indicação deles, descobriram o cativeiro. Nos levou até um cativeiro no bairro do Alto da Esperança, onde foi feito o cerco e a abordagem na residência, onde foi encontrado mais um adolescente e onde a outra vítima se encontrava. Depois dos momentos de terror que enfrentou, só pensa agora em voltar para a Colômbia. Acho que vou voltar para a Colômbia. Acho que vou recorrer para o dinheiro que ficou e vou emborar mais bem. No Repórter Mirante deste sábado, a beleza e a resistência do rio Itapecuru. O Itapecuru já foi considerado o rio da integração maranhense. Hoje, é o rio dos contrastes. Em alguns trechos, a natureza ainda exuberante mostra a beleza de suas águas. Que, por exemplo, dá gosto de ver o Itapecuru cheio, escorrendo a sombra das florestas nativas. Mas à medida que avança pelas cidades, vai se misturando ao lixo e ao esgoto jogados em seu leito. O ser humano, hoje, é a principal causa do problema do mundo. É triste saber que elas não lembram que um dia vão precisar desse rio para sobreviver. Degradação ambiental que só não consegue destruir a paixão dos ribeirinhos que ainda fazem do Itapecuru o rio de suas vidas. Quantas águas, quantas lágrimas correm no teu leito. É neste sábado, às 8h25 da manhã, no Repórter Mirante. Adeus, Itapecuru. O sonho da maternidade e da paternidade nem sempre podem ser realizados por meio da gestação de uma criança. Aí é hora de recorrer a outros processos, como a adoção. Foi o que fez um grupo de pessoas de Caxias. Elas participaram durante dois dias de um curso de adoção, promovido pela Vara da Família. Caxias não tem nenhum abrigo específico para quem está à espera de adoção. Mas há um local onde ficam as crianças que momentaneamente estão destituídas da proteção familiar. E algumas dessas crianças podem entrar agora em processo de disponibilidade para a adoção. É nesse momento que a Vara da Família da Comarca de Caxias convoca os pretendentes para participarem de um curso. Dez cadastros foram selecionados. São casais e pessoas solteiras. O curso durou duas manhãs inteiras. É parte fundamental no processo legal de adoção. Os pretendentes tiram dúvidas relacionadas a questões jurídicas com a promotora da infância e o juiz da Vara da Família. Toda adoção precisa de um processo judicial e de uma sentença do juiz declarando o vítulo de adoção. Eles estão recebendo essas informações, alguns questionando sobre a morosidade do processo. Eu estou tentando explicar que às vezes demora por conta que tem que ser elaborado os laudos psicológicos, sociais, etc. O tom é de conversa. A assistente social orienta sobre comportamentos dos pretendentes em todos os momentos, desde a visita, o primeiro contato com as crianças e como devem proceder caso a adoção seja concretizada. Depois dessa etapa, tem a avaliação psicossocial, que é realizada pela equipe do fórum. Onde a gente vai avaliar as motivações, se são genuínas mesmo, as expectativas, condições sociais, psicológicas, uma série de fatores. Outro aspecto importante é o psicológico. Precisa ser bem trabalhado entre todos os envolvidos. Quando a gente pega uma criança já em situação de adoção, já é um outro contexto. Um contexto em que a criança já está em idades bem diferentes e cada fase do desenvolvimento vai ter como um pré-requisito essa habilidade comportamental de poder conduzir essa maternidade de forma responsável. Os pretendentes também passam por uma etapa de sensibilização, onde vão conhecer um abrigo, conhecer a realidade, como vivem as crianças e saber a história delas. Quem está empolgada é a Ruth, uma professora que já tem uma filha, mas que agora resolveu adotar e espera realizar esse sonho. A minha expectativa é muito grande, porque eu sei que é daí que a gente vai criar aquela afinidade com aquela criança que a gente pegar. E é o meu sonho, é adotar uma criança. No site do Conselho Nacional de Justiça, você encontra o passo a passo para adotar uma criança. O JNTV de hoje termina aqui. Outras informações estão disponíveis no Dia 1 Maranhão. Uma ótima noite para você! Outras informações estão disponíveis no dia 1 Maranhão. Outras informações estão disponíveis no dia 1 Maranhão. Outras informações estão disponíveis no dia 1 Maranhão. A CIDADE NO BRASIL